Oh! Pessoal, vocês estão aí desse lado? Como é que é? Seja aí muito bem-vindo a mais um vídeo, meu mano! O meu nome é Rix e hoje trago-te aqui mais um react de música! É verdade! Mano, hoje vamos ouvir rapper aqui da zona de Coimbra, vamos ouvir Champ! Ele traz-nos aqui a música, aparentemente, com a produção do Rubi 8 Hertz. Eu já ouvi aqui algumas músicas do Champ! Mano, gosto muito! Ele, portanto, vou ouvir esta música a seguir e a ouvir outra, portanto, fica já atento! Vamos ouvir Champ! Aparentemente! Ok! Já começa assim com uns voices! A manda bem! Mano, Champ! Rubi 8 Hertz! Marcos! Aqui, Lu, que ninguém faz! Me voltei para trás! Sente aqui, Lu, que eu sou capaz! Vamos lá! Ganda, Champ! Oh! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A todo o santo dia com a minha família do lado A dar um barraço ao traço que posso já ter passado E ver os guidos contentes pelo boss ter chegado E é quando eu estou a lá penso no que realmente sou Ganhei nome mas não esqueço da rua que me criou Mas ficaram lá para trás pelos o tempo parou Eu cá continuo mesmo para quem me chama de bro E à pala de tantas quedas tenho os joelhos marcados E mesmo assim fiz com que os meus dois fossem os mais falados Jump a partir minha gente Coimbra no mapa E aí vai numa caravela let's go E aí 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 Ah Banda Chum E aí E aí E aí E aí E aí E aí Goste muito de ouvir isto, mano Farnas Let's go Remix, Remix Jump, Jungle Street Productions Mano, grande son Do Jump A partir da produção do Rubi 8W Meu mano, o músico cá de Coimbra O Jump Eu já reagi aqui a vários vídeos Entrei no meu canal, vês outras reações Aqui da minha parte eu deixo-te nesta Que a seguir eu volto já Meu mano, comenta, diz-me o que é que tu achaste Inscreve-te no canal se ainda não és inscrito Ativa a sineta, dê as notificações para não perderes um próximo vídeo E deixa aí um like Um likezão, fortíssimo Se tu gostaste, espero do fundo do coração Meu mano, que tenhas gostado, que tenhas divertido Um grande e forte abraço Aqui do teu mano Riggs Ouve música E a gente vê-se aí Num próximo vídeo Fui!